Quem poderia imaginar, gente? Quem poderia imaginar grandes problemas no setor automobilístico aqui na Alemanha? Perda de até 160 mil empregos estão à vista. Megacodes de emprego. Mas não tem problema, né? Eles podem trabalhar em outros cantos, já que falta mão de obra, né? Eles podem trabalhar nos hotéis, nos restaurantes, né? Ou no supermercado. Claro, essas pessoas são fácil, fácil. A gente escuta só. Relatos de fechamento ou realocação de fábricas tem sido uma ocorrência diária, diária, gente, na Alemanha. Há algum tempo. Nós comentamos várias vezes a respeito. Talvez vocês lembrem disso ainda. Os altos custos de energia, a redução de pedidos, os altos impostos e a burocracia estão entre os motivos mais comuns citados. no entanto, no entanto, as notícias relacionadas ao setor automotivo e seus fornecedores são particularmente impressionantes. Ó, eu diria assustador. Assustador. Impressionante não, assustador, gente. Ah, meu Deus. Se vocês não tivessem o Caio, gente, de onde vocês iam conseguir as notícias? me diga. Põe aqui um comentário para mim. É, eu gostaria muito de saber, né, de onde vocês tiram as notícias da Europa se não tivesse o Caio, né? Pois bem. No entanto, as notícias relacionadas ao setor automotivo e seus fornecedores são particularmente impressionantes. O número particularmente grande de empregos foi perdido nesse setor em um curto espaço de tempo. E ainda está sendo perdido no futuro. Já está na Alemanha, né? A Volkswagen, por exemplo, que acabou de anunciar que vai construir para um bilhão de euros ou de dólares uma nova fábrica no México. É, no México, gente, é. Mas a Volkswagen, por exemplo, anunciou uma enorme economia na área de administração. Fala-se de um corte inicial, inicial, gente. Calma. Inicial. Nós estamos apenas no começo. De 8 mil empregos. Entretanto, isso pode ser apenas o começo. A gerência do grupo em Wolfsburg ainda não forneceu nenhum número final. A Mercedes-Benz, a Porsche, também querem cortar empregos. Embora, em menor escala, por enquanto. Mas o número a gente não sabe ainda, mas em menor escala pode ser 5 mil. É! Isso também é menor do que 8 mil, né, gente? O setor automobilístico está apenas no início de grandes reviravodos. isso nós estamos vendo em todos os setores. O Caio sempre comenta, né? Que em todos os setores nós temos o mesmo problema. Grandes transformações, grandes perdas de emprego, né? É, gente, é porque todos os setores precisam de energia, né? Energia ficou super caro e isso, logicamente, com o tempo a população vai sentir. A situação é ainda pior para os fornecedores no setor automobilístico. A fabricante de pneus Michelin está encerrando sua produção de pneus na Alemanha, onde já se viu. Isso significa a perda de 1.500 empregos em tempo integral. A Continental está fechando sua fábrica na cidade de Gifon, no norte da Alemanha, com 450 funcionários. A partir de 2025, até 5.500 empregos serão gradualmente eliminados como resultado de medidas de redução de custos. A ZF está enfrentando perdas de empregos da ordem de 5 a 10 mil posições. A Bosch anunciou planos para cortar 1.500 empregos. A Gúthia fechará sua fábrica de pneus na cidade de Fulda em 2025. O que significa a perda de 1.050 empregos. E assim a gente notiza direto de todos os setores. De todos os setores. Enquanto algumas empresas estão economizando principalmente em desenvolvimento, administração e vendas. Outras estão encerrando toda a sua produção. Gente, mais uma vez eu explico, falo para vocês, não é assim como a gente imagina. Eles estão realmente fechando as fábricas. além disso, os contratos de trabalho temporário e de agência estão chegando ao fim. O estudo estrutural do estado de Baden-Württemberg de 2023 prevê um declínio no emprego no cluster automotivo do estado de 8% a 14%. Gente, 8% a 14%. até 2030. Isso corresponderia a uma perda de 37.600 a 66.000 empregos. Isso corresponde até mesmo a um cenário ideal no qual as parcelas de valor agregadas das localidades são garantidas e as próprias localidades são mantidas. se o motor de combustão chegasse ao fim isso resultaria em um efeito de emprego calculado de menos de 30%. 30% se realmente o motor de combustão termina a sua produção em 2035. Agora eles já estão discutindo de novo porque eles nunca sabem eles nunca vejam pela frente eles decidem qualquer coisa e depois uns 2 ou 3 anos remitem-se a gente tem que rever isso tudo. Impressionante as nossas autoridades aqui. Escutam só, pode até aumentar o desemprego em 30% de 3, 1 vai para a rua. A chamada transformação para a mobilidade eletrônica não está causando apenas a perda de empregos, pois apenas um quarto dos componentes necessários para construir o motor de combustão é necessário para fabricar carros elétricos. Parabéns, né? A Alemanha também foi um fabricante internacionalmente procurado nesse setor durante décadas. Na mobilidade eletrônica, por outro lado, a Alemanha é um dos retardatários. Além da Tesla, os fabricantes alemães de carros elétricos agora também estão enfrentando a concorrência no mercado doméstico de fornecedores chineses de baixo custo que eram completamente desconhecidos há apenas alguns anos atrás. Os fornecedores alemães também não conseguiram se manter firmes contra essa concorrência na guerra de preços. A China tem um caminho direto e curto para as matérias primas. Os custos de produção são baixos e o regime garante a necessária distorção da concorrência. A única oportunidade está na qualidade e nos equipamentos, cuja chance já sempre foi marca da Alemanha à qualidade. O que exige inovação? O desempenho do carregamento deve ser melhor, o alcance deve ser maior e o software deve ser um componente essencial de criação de valor. Pois vocês estão vendo, gente, que nós estamos enfrentando grandes problemas em todos os setores. O Caio fala constantemente sobre isso aqui no canal do Caio. Convido a todos a se inscreverem para vocês também não perderem. como um país do primeiro mundo quarta economia mundial em tão pouco tempo pode se tornar um país que de repente no futuro entra em concorrência com países africanos. É. Grande cenário que nós temos pela frente aqui na melhor Alemanha de todos os tempos ao meu ver, né? E nós veremos nós sempre de novo compartilhamos as nossas informações com vocês na esperança que vocês também fazem a sua parte de compartilhar essas informações para mais gente terem acesso na atual situação aqui na Alemanha na Europa e do resto do mundo. Forte abraço. Mão no coração do Caio aqui. Até mais gente. Valeu.